Não se engane, dieta e exercício físico tem que estar na agenda, isso é parte do seu trabalho. Eu na época de construção de jiz e táxi, cara, eu a cada duas semanas estava num país. E aí eu me dei uma desculpa de ser o workaholic, do tipo, ah, eu só preciso trabalhar, que se foda essa merda, o negócio é trabalho e tal. E eu deixei todos os hábitos saudáveis que eu tinha a vida inteira de comer bem e treinar de lado. Resultado, fiquei super gordo, eu cheguei a pesar 95 quilos, tudo bem, eu peso 90 hoje. Hoje eu tenho 14% de percentual, na época eu cheguei a bater 35% de percentual, eu era outro ser humano. E aí eu tava me enganando de que eu tava trabalhando pra caramba, produzindo e tal. Na hora que eu fui ver, eu não tava fazendo nada, eu tinha tempo de tela, eu olhava muito pra tela. Produtividade mesmo, não. E aí, o que me acendeu pra verdade, sou um cara de poucos amigos e amigos antigos. Esses poucos e amigos antigos que são meus amigos desde que eu sou uma criança, que viraram pra mim e falaram assim, irmão, você sabe que você tá gordo, né? Eu falei, ah, você fudeu, eu tô meio gordinho. Ele falou, não, 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 você tá escroto. O que tá acontecendo com a tua vida, velho? Sabe naquele momento que você olha no espelho e você fala, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, velho? Eu falei, caralho, eu estraguei a minha vida com um argumento de que, não, eu estou trabalhando e tal. E foi aí que eu reintroduzi dieta e exercício físico pra minha vida. E, cara, hoje eu sou muito mais, muito mais, muito mais produtivo do que Easy Tax.